O Conselho Superior de Direito da Fê Comércio de São Paulo decidiu tornar pública sua posição através de uma carta mostrando absoluta confiança no processo democrático do Brasil. Não vê qualquer risco de a democracia brasileira estar nesse momento em perigo ou sofrendo a possibilidade de um golpe de Estado. Nós entendemos que a democracia está tranquila, que as instituições estão plenamente no seu exercício dentro do regime, nos limites da Constituição e mais do que isso, que as Forças Armadas são uma instituição do Estado e como uma instituição do Estado, protetoras da democracia. Lerei a carta que estamos tornando públicos. A democracia que é a base do Estado brasileiro, cujo povo é seu poder soberano, representado por aqueles que elegeu, jamais será turbada, qualquer que seja o nível de emoção que uma campanha eleitoral possa comportar. As duas manifestações mais conhecidas em prol da democracia são a demonstração evidente que o país vive um regime democrático que não ocorre qualquer risco de rompimento da ordem constitucional. Os constituintes, quando criaram o título 5 da Constituição, tendo por denominação da defesa das instituições democráticas e do Estado, sempre entenderam que serviria mais como um alerta para que os poderes fossem harmônicos e independentes, não havendo jamais necessidade de serem utilizados para a defesa da democracia. O próprio artigo 142, no que diz respeito à garantia da lei e da ordem, a pedido de qualquer poder, absolutamente desvirtuado na interpretação dos que pretendem ver nele um caminho para o golpe, por desconhecimento dos debates constituintes que o geraram, jamais poderia ser utilizado para desconstituir poderes. Seria sempre de dificílima e pontual utilização. O certo é que, nada obstante os efeitos da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que provocaram inflação, recessão e fome em todo o mundo, os resultados têm sido animadores, como aumento do PIB, queda da inflação, redução do desemprego, auxílio financeiro a mais de 20 milhões de brasileiros nos tempos atuais, sobre haver a preocupação com valores morais, além da luta contra a censura, a defesa da família, na liberdade de expressão, nas defesas da Amazônia, apesar da imensidão de uma floresta do tamanho da parte de países que compõem a Europa Ocidental. Por outro lado, a liberdade econômica, que tem permitido uma avaliação positiva do Fundo Monetário Internacional para este ano de 2022, acima da própria previsão do início do ano para o crescimento do PIB brasileiro, é outro fator de otimismo para o futuro. Que o debate eleitoral se faça com a dignidade própria de um povo de Jamaduro para viver a democracia, de um povo que rejeita golpes de Estado, como de resto, as Forças Armadas Brasileiras, escravas da Constituição, também rejeito, de um povo que deseja discutir propostas e realidades, com a liberdade que a Constituição assegura a todos os brasileiros. Democracia sempre, golpes jamais, combate a corrupção permanente, liberdade acima de tudo, pois no exercício da cidadania demonstra o povo que a maturidade e o direito de debater ideias ideais sem a desfiguração ideológica para a construção de uma pátria maiúscula. Esse Conselho entende e defende há 33 anos a Carta da República, promulgada como determina seu preâmbulo sobre a proteção de Deus. Ives Ganda Nassil Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo.